Todo mundo que entrou no crime aí entra porque quer, entendeu? Porque quer o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é o que chama a atenção pros olhos, né? Você pensa que você vai vender drogas, que você vai ficar rico, porque você vê o MC falar isso. O MC fala, nós roubamos o Rolex, roubamos o Rolex e contamos 100 mil. Aí você fala, pô, vou roubar o Rolex, vou contar 100 mil, entendeu? As meninas falam, as mulheres do funk, né? As mulheres do funk que cantam funk, falam, negócio é de bandido, negócio de ladrão, negócio de traficante. Aí você acaba se iludindo e achando que aquilo ali vai te dar alguma coisa. Mas, na verdade, um integrante facção, você entrou pra facção, você virou escravo dos caras, que nem manequim de biqueira. Eu era o manequim de biqueira, mano. Eu ficava no telefone 3, 4, 12 horas eu já fiquei no telefone direto, falando com pessoas que eu nem sabia quem era, conduzindo ideia, conversando, procurando saber assunto dos outros, resolver problemas. Aí os caras ligam, mandam você em tal lugar, você tá dormindo com a sua mulher, com o seu filho, os caras mandam você em tal lugar com o dinheiro do seu bolso. Entendeu? Manda você bater nos outros, matar os outros. Pessoa que você nem conhece. Tudo por causa de quê? O que você ganhou por isso? Você não ganhou nada. Porque financeiramente você não ganha nada. E na vida pessoal e social, você também não ganha nada. As pessoas passam a ter medo de você. Você já não sabe mais quem gosta de você, quem só tem medo de você. Então é uma vida que quem não conhece, vê, pensa, pô, a vida do cara, o cara tem dinheiro, mulher, bebida, tá sempre em festa, não é isso aí não. O crime não vai te proporcionar isso aí não. Entendeu? Isso daí não vai te proporcionar o crime isso aí. O crime vai te proporcionar sim. Você poder chegar no lugar, trocar, fazer negócio com a pessoa, comprar droga fiável, comprar arma fiável, vai te beneficiar nisso. Mas ele vai cobrar um preço. E o preço é a sua vida, mano. Que nem as pessoas falam, pô, o que o crime fez pro fraco, pro fraco ter tanta raiva do crime assim? O crime destruiu minha vida, mano. Destruiu minha vida. Eu tenho 32 anos de idade. E pra falar em termos de bem material, o que eu conquistei? Foi um terreno e duas bocas de fumo. Fui decretado, terreno tomado de mim, as duas bocas de fumo é do comando agora. Então eu não conquistei nada na vida. Com 32 anos de idade, mano. E não sou usuário de droga. Quando era criminoso, não era usuário de droga. É porque o crime não dá o dinheiro que as pessoas pensam que dá. É assim. Você ganha dinheiro hoje, mas vai tudo muito rápido. Então você tem que continuar cometendo crime pra continuar mantendo aquela vida que você pensa que tem. Porque até você acredita que você vive bem. Você fala, não, eu tô luxando, pai. Eu como picanha todo domingo, irmão. Tá louco? Tô reinando. Mas todos os dias você tá ali. correndo atrás do quê? De crime. E acontecendo o quê com você? Se prejudicando mais. Fazendo você se prejudicar mais. Fazendo mais pessoas sofrerem. Inclusive as que te amam. Arriscando. Perder a vida. Porque sua vida já não importa. Pra você. Vai pra sua mãe. Pro seu irmão. Pro seu filho. Pra sua filha. Sua mulher importa, mano. Entendeu? Então você tá ali vivendo uma ilusão que vai cobrar um preço caro seu, que é a sua vida. Tanto te mandando pra morte ou te mandando pra cadeia ficando preso lá 20, 30 anos que nem esses caras tá aí. Ou quando você subir no crime que as pessoas falam. Não, mas tem cara que subiu no crime aí. Foi certinho porque você é cagueta. Se eu for correto, eu fico rico. Fica. GG do mangue. Foi correto. Defendeu a... Que não existe. Mas eles acreditam que existe. Então eu vou colocar aqui. Que defendeu a ética e a ideologia do crime, né? Morreu por quê? Por causa dos próprios amigos. Cresceu demais e os caras matam. E é assim que é. Então no crime não tem saída pra você. Se você for cagueta, se você for certo dentro da visão do crime, se você for sem vergonha, é independente, irmão. O fim é o só. Ou você vai ficar o resto da sua vida preso ou alguém vai te matar. Ah, mas eu não vou errar. Não precisa errar. O GG do mangue não precisou errar e mataram o cara. E assim como outros, entendeu? Paca, cabelo duro, sem sangue, vários outros que morreu. O Birosca mesmo morreu sem errar. Simplesmente porque cresceu demais ou porque incomodou alguém que era grande demais. Então o crime, irmão. As pessoas têm que ter essa noção do que o crime faz com você. Ele vai te trazer mulheres, 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 festa, comida. Mas na hora que ele cobrar, o preço que ele vai cobrar de você, você vai sentar no sofá que nem eu aqui agora. Ou na hora que você for tomar banho, que nem eu faço isso sempre. E olhar no espelho e falar. O que você fez na sua vida? Quantas vezes você foi na praia com a sua mulher? Quantas vezes você levou sua mulher pra jantar? Você foi no cinema com ela? Você foi no cinema com seu filho? Quantas vezes você fez isso? Porque quem tá no crime não faz isso. Quem tá no crime vive e respira o crime. Então não tem vida, mano. Você não viveu. Você vai chegar nos 32 anos que nem eu e não vai ter vida nenhuma, mano. Entendeu? Não vai ter vida nenhuma. Vai pensar, o que eu vou contar pro meu filho? Pô, eu quero contar uma vivência minha pro meu filho. Vai me contar o quê? A vez que você foi lá no mato e bateu num cara lá que você não conhecia porque o cara traiu uma mulher com travesti? Entendeu? Não tem vida, mano. O crime, ele destrói você sem você perceber que tá sendo destruído. E quando você, na maioria das vezes, quando acontece você despertar e acordar pro que você tá fazendo, é tarde, que nem no meu caso. É tarde, 32 anos, fiz uma tatuagem na cara, decretado por facção, por uma facção, depois por todas as outras. Viver correndo pra sobreviver. Isso porque eu escolhi o lado de ser cagueta, de denunciar. Eu escolhi esse lado. Mas se não fosse esse o caso, que vida que eu teria também? Já sei o quê? Que nem os caras que vêm na minha live que falam, pô, já fui do corre também, hoje eu tô trampando. Trampando o quê? Servente, pedreiro. Nada contra o servente, pedreiro. O cara poderia ter uma condição melhor, um trampo melhor. Poderia ser o engenheiro. Poderia ser o pedreiro. Mas não, ele não conseguiu nem chegar a ser pedreiro, mano. Porque ele não teve vida, não teve vivência, não teve nada. O que ele viveu foi crime, cadeia, crime, cadeia e droga. Crime, cadeia e droga. Crime, cadeia e droga. E mulher. Mulher, não mulher. Mulher. Porque essas meninas aí, né? Primeira cadeia sua de dois anos, ela abandona você, traz você com seu marido. Você acha que a mulher do Marcola é fiel aí? Você acha que a mulher do Marcinho VP é fiel aí? Do Beiramar é fiel? Não é, irmão. Não é? Você acha que eu... Então, você que tá nessa aí de... Ah, vou virar irmão, o negócio é o PCC. Você vai entrar numa ilusão que... Que quando você despertar, se Deus quiser, você consiga despertar a tempo antes de morrer, você vai falar, pô, eu devia ter ouvido aquele trouxa lá, aquele caguita lá, mandou o papo, e eu não ouvi aquele otário lá, e agora eu tô aqui, ó. Eu sou o trouxa da vez agora. Que acreditei que essa facção era a minha família, que acreditei que essa facção era leal a mim, que acreditei que quando eu precisasse, eles iam estar comigo, e agora eu tô vendo que não tem ninguém comigo, e que se eu morrer hoje pra facção amanhã faz um dia, mas pra minha mãe, pras pessoas que me amam, eu sou insubstituível. Então, se você não quer ouvir um cagueta, não quer ouvir um polícia, que nem o Percivalo que tá aí, o Percivalo que tá aí, então escuta o fato. E qual que é o fato? Pra quem que você é substituível? E valorize pra quem que você não é substituível, mano. Porque pra sua família você é insubstituível. Não existe essa parada, não é meu ex-filho. Nunca vai existir isso. Entendeu? Sua mãe nunca vai conseguir colocar outro no seu lugar. Ela pode ter outro filho, mas não vai ser você. E seu pai, e as pessoas que te amam de verdade. Agora o crime, pro crime você sempre vai ser só mais um. Morreu hoje, vira estampa de camiseta, grafite no muro uma semana, um mês, já era, ninguém lembra de você mais. Sim. Já era. Agora...